A paz do Senhor Jesus está no programa Voz Mulher, um programa feito por mulheres, mas é para abençoar toda a sua família. Convide seus filhos, seus amigos, seus vizinhos, que eu tenho certeza que vocês vão ser grandemente abençoados. Talvez vocês estejam se perguntando, cadê a pastora Rebeca, né? Tem outra loira aí no lugar dela? Ela não está aqui no Rio, então quando ela não estiver, eu estarei apresentando o lugar dela. E é uma honra muito grande para mim. Eu me lembro que o primeiro programa que eu apresentei aqui na Rede Voz Novas, quando eu cheguei dos Estados Unidos, foi o Voz Mulher. Me jogaram no programa para fazer, não tinha nenhuma experiência com televisão, mas foi uma benção. Então é uma honra estar aqui no lugar da minha sogra, a pastora Rebeca Câmara. E eu quero aproveitar esse momento, eu quero falar com você, semeador da Rede Boas Novas. Você que faz isso tudo acontecer. Você que semeia todo mês ali, um pouco, né? Um pouquinho, igual sempre como o pastor Samuel sempre fala, Boas Novas, ele é feita com pouco, né? Ali, num pingado. É feito com pessoas trabalhadoras, com pessoas determinadas a semear. Você que faz esse trabalho, que faz tudo isso acontecer. Eu quero te parabenizar, que o Senhor continue te abençoando e que abençoe toda a sua família. Se você ainda não é semeador, torne um semeador. Entre no nosso site e saiba como, boasnovas.tv. A Boas Novas chega onde você não pode chegar. Se você tem um sonho de fazer missões e não sabe como, semeando na Rede Boas Novas. Você pode, sim, se tornar um missionário. Levando essa grande missionária ao redor do Brasil e também do mundo, por aqueles que assistem a nossa programação pela internet. Seja um semeador, que eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar. O programa de hoje está muito especial. Estamos recebendo aqui a visita de uma pessoa muito querida, simpática. Conheci ela hoje, né? A Kate de Oliveira. Kate, que o Senhor te abençoe. Seja bem-vinda ao programa Voz Mulher. A paz do Senhor, Nayane. Olha, eu estou muito feliz mesmo de poder estar aqui. É uma honra para mim. E eu sei que é presente de Deus, né? Então, assim, eu agradeço ao meu Senhor, em primeiro lugar. E agradeço a vocês, a produção daqui da Boas Novas. E estar aqui nesse programa Voz Mulher hoje, para mim, é de Deus, né? É um presente na minha vida. E que o Senhor, assim, possa nos abençoar, né? Durante o desenvolvimento do programa, né? Que eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito conosco. Vai sim. Não é verdade? E daqui a pouco nós vamos ouvir os seus louvores abençoados. Ah, vai ser um prazer. Vamos glorificar ao Senhor juntinhas. Para a honra e glória a Ele. Kate, é um prazer ter você aqui. E eu quero saber tudo da sua vida. Nós nos conhecemos agora, né? Eu cheguei e falei, Kate, olha, não tenha medo, porque às vezes as pessoas, né? Olham para a câmera. É diferente cantar em igreja, televisão. Fique à vontade, que aqui o nosso papo flui naturalmente. Que bom. Você começou a cantar com quantos anos? Eu comecei a cantar, eu tinha seis anos de idade, que foi quando meus pais retornaram para o caminho do Senhor, né? E nós congregávamos na Igreja Batista. E ali, eu não parei mais, né? Desde então. Então, assim, eu cantava na igreja, eu cantava nos cultos nos lares, né? Todo culto que acontecia lá na igreja, estava a Kate ali pedindo o pastor. A Kate estava presente. É, eu pedi o pastor. Pastor, deixa eu cantar. Então, eu estava sempre cantando. E eu não parei mais. E aí, minha mãe, ela percebeu esse chamado do Senhor na minha vida, né? Através do meu louvor. E ela começou a me incentivar. Começou a me dar ânimo. Começou a me ensinar, né? A louvar a Deus, a adorar somente a Ele. E eu não parei mais. Porque realmente, o Senhor, Ele me chamou desde o ventre da minha mãe. Então, essa convicção que eu tenho dentro de mim e que ninguém pode tirar, né? E o meu louvor é para adorar somente a Ele e para tocar nos corações. Mas, porque o nosso objetivo, né? Como levitas do Senhor, como adoradores, é alcançar almas para o Senhor Jesus. É verdade. Então, é muito bom. E nunca mais eu parei e não vou parar, né? Nunca. Vai ser até Jesus voltar. O meu Senhor, com certeza. E vamos continuar na glória. A sua mãe, então, foi uma grande incentivadora do seu ministério. Foi, minha mãe. É importante lembrar, né? Verdade. Que tem sempre, todos os cantores, pregadores, tem sempre alguém por trás que incentiva. Tem. Né? Ó, vai, vai que Deus é contigo. Ai, como é bom. A minha mãe não falou, vai cantar, porque eu não cantava nada. Então, quem canta tem sempre um incentivador por trás e isso é muito importante. Isso é verdade. Né? Você aí, eu quero aproveitar esse momento também e falar com você. Se você canta e você talvez não tenha um incentivador, eu estou te incentivando a louvar ao nome do Senhor. Vai com tudo. Vai com Ele, que Ele vai estar contigo e vai te honrar. Ah, se você não canta, não adianta. É, eu acho que a gente percebe, né? O chamado que o Senhor tem pra nós. Com certeza. Né? A gente consegue identificar pra que o Senhor nos chamou. É verdade. Você é daqui do Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro, de Tomás Coelho. E sou membro na Igreja Congregacional Renovada em Ramos, com o pastor Paulo Malvar. Inclusive, eu quero deixar aqui o meu abração pra essa amada igreja que me apoia, que me incentiva, que acompanha meu ministério. Então, assim, é uma bênção pra mim fazer parte daquele corpo de Cristo. Isso é muito importante, você ter uma igreja que te ajuda, né? Você faz parte de algum departamento dentro da sua igreja? De mulheres, grupo de louvor? É, eu participo de tudo lá, dos eventos. A gente tá sempre junto lá. Estamos sempre ali somando, né? Com a obra do Senhor, né? Porque somos servos do Senhor. Com certeza. Antes de tudo. Então, nós precisamos estar ali acompanhando o trabalho, participando. Então, assim, é muito bom. E a igreja, ela nos abençoa, né? E é importante, realmente, nós estarmos, assim, debaixo de uma cobertura espiritual. Com certeza. E o meu pastor Paulo, ele é, pra mim, assim, uma bênção do Senhor na minha vida, no meu ministério. É muito importante o que você falou. Às vezes, você vê aí vários cantores, né? Às vezes, pregadores itinerantes, eles não têm uma cobertura espiritual. E é muito importante você congregar num lugar, né? Muito. Você ter alguém que você possa, olha, ligar, falar, ó, eu tô passando por essa dificuldade, eu tô passando por esse problema. É sempre bom ter uma cobertura espiritual. E a gente vê, às vezes, muitos cantores se empolgam, né? Com o ida e volta de agendas, de compromissos, e acabam esquecendo de congregar. É. De ter uma igreja ali, de ter um acompanhamento espiritual. É muito, porque a gente precisa se alimentar. É verdade. E a gente, não adianta a gente ficar indo, né, louvando aqui, ali, viaja, vai, e a gente sem se alimentar. A gente precisa desse alimento. E na igreja que nós congregamos, ali, a gente acha esse alimento, né? A gente precisa dessa força. Então, é muito importante mesmo. Nós precisamos de alguém que esteja ali sempre com a gente, às vezes, até puxando a orelha, né, ó. É, claro. Isso que você falou não foi legal, ó. Claro. Tá faltando culto, hein, não pode só viajar, fazer agenda, ganhar dinheiro, não. Não, 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 você é levita do Senhor, tem que vir aqui na igreja, tem que congregar. Então, isso é muito importante. É, é muito bom. Nós temos tudo isso lá na nossa igreja, graças a Deus. Glória a Deus. É muito bom. Eu fiquei sabendo que você tá pra casar. Ah, é? Olha, noivinha, você tá uma noivinha nervosa, uma noivinha mais calma. Olha, por enquanto, eu tô calma, mas você acredita que eu tava até falando pro meu noivo, né, pro PH, falei, nossa, amor, eu não tenho dormido mais direito, ansiosa. Mas vai piorar, tá? Pensando nos detalhes e tudo. Ah, mas é tão bom, eu tô assim, eu não vejo a hora, porque é presente na minha vida também, né, eu poder me casar com o homem que ele trouxe pra minha vida, que tanto me abençoa. Então, assim, eu tô muito ansiosa por esse dia. Que bacana, né? Eu tenho certeza que vai ser lindo. Vai ser em novembro. Não tenha calma, eu fui uma noiva, eu pareço ser bastante, eu sou bem comunicativa e tal, então, num dia do meu casamento, eu surpreendi a todos, que todo mundo achou que eu ia ficar, né, como os americanos dizem, uma bridezilla, é uma noiva gorila, né, uma coisa assim, meia, meia, ah, desesperada. Mas eu fiquei bem calma. Ai, que bom. Bem tranquila, porque é na tranquilidade, na paciência. Ah, eu quero ficar assim também. Você vai ficar. Porque a gente curte, né, tudo, né? Com certeza. Ah, eu quero. Vai curtir a sua festa, vai ser lindo. Ai, vai ser lindo, vai sim. Você vai cantar no seu casamento? Ah, quero, quero cantar. Quero cantar, né? Cantora tem que cantar. Quero cantar, quero sim. Você tá aqui com o seu CD, Kate de Oliveira, Decisão, é o seu segundo CD. É o meu segundo CD, né? E também temos o DVD ao vivo. O DVD, isso, que foi o grande culto de lançamento, foi um culto de gratidão ao Senhor que nós fizemos, né? E assim, Deus operou maravilhas naquela noite, foram muitas lutas pra conseguirmos a realização desse lançamento, mas ao final a vitória foi grande, sabe? E eu glorifico a Deus, porque o CD, Decisão, foi uma promessa de Deus na minha vida, né? Deus trazendo de volta, né? Todo aquele ministério, tudo aquilo que Ele tem pra mim. Então, o CD, Decisão, foi promessa de Deus, né? E por isso o título Decisão, né? Porque quando a gente decide, nós tomamos, na verdade, diariamente várias decisões na nossa vida, mas que em todas elas, Jesus possa sempre estar em primeiro lugar. Com certeza. Que Jesus possa ser sempre a nossa decisão maior. Aleluia. Por isso o título do meu CD, Decisão. Aleluia. Que eu decidi viver pra Ele, somente pra Ele. É desse jeito. Kate, daqui a pouco nós vamos estar louvando ao Senhor juntos. Vamos sim. Mas antes, nós preparamos um vídeo especialmente pra você, dessa terra abençoada, terra do Belém do Pará, terra do centenário. Tá um vídeo muito bacana, confira aí na sua casa. Com 104 anos de história, a Assembleia de Deus em Belém foi presenteada com pontos turísticos na cidade. Em 2011, na festa do centenário, uma das principais vias de acesso da capital, recebeu o nome de Avenida Centenário da Assembleia de Deus. Na capital paraense, dois elevados receberam o nome dos missionários Gunnar Wingre e Daniel Berg. A construção do centenário Centro de Convenções foi um marco na história da Assembleia de Deus e reúne milhares de pessoas nas programações da igreja. A área de preservação ambiental para fins educativos e de pesquisa recebeu o nome de Parque Ecológico Gunnar Wingre. Em 2015, a igreja recebeu mais uma homenagem com o elevado Celina de Albuquerque, uma homenagem para a primeira pessoa batizada com o Espírito Santo. Aleluia! Eu tive o privilégio de ir a Belém do Pará e conhecer esses pontos turísticos. Realmente, se você for a Belém, você não pode deixar de colocar isso na sua agenda, porque é um passeio maravilhoso. Conhecer a história, ir no centro de convenções, vá, que eu tenho certeza que vai ser uma experiência que vai marcar a sua vida. Bom, chegou a hora do nosso culto, vamos orar? Chama aí a sua família, vamos baixar as nossas cabeças e fazer essa oração juntas. Pai amado, Deus de poder, Senhor, mais uma vez nós estamos na sua presença. Obrigada, Pai, por essa oportunidade de podermos estar aqui, Senhor, para fazer um culto de gratidão para Ti. Queremos te dizer, Pai, que tudo o que nós fazemos é para que o Seu nome venha a ser glorificado. Nós não somos nada, nós não temos nada, mas Tu és tudo, ó Pai, e tem todas as coisas. Por isso, ó Pai, use as nossas vidas nesse dia, que venham tocar, ó Pai, famílias, vidas, ó Pai, adolescentes, jovens, crianças, idosos, aonde, ó Pai, a minha voz pudesse chegar neste momento. Pessoas venham ser tocadas através do Seu Espírito Santo. Receba esse louvor com uma aroma suave às suas narinas. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Cantora Kate de Oliveira louvando ao Senhor. É hora de decidir, é hora de decidir. Como Ruth, vou declarar que do teu caminho nunca mais vou me apartar. Como Ana nos teus átrios vou clamar, na certeza que a benção virá. Como Josué vou prevalecer, em minha herança vou viver. Como Davi vou adorar, em cada vitória ao meu rei vou celebrar. Sei que em meio à prova, na tua palavra eu vou confiar. No teu poder eu vou descansar, nas tuas promessas me entregar. É hora de decidir. É hora de decidir. É hora de decidir. Como Ruth, vou declarar que do teu caminho nunca mais vou me apartar. Como Ana nos teus átrios vou clamar, na certeza que a benção virá. Como Josué vou prevalecer. Como Josué vou prevalecer, em minha herança vou viver. Como Davi vou adorar, em cada vitória ao meu rei vou celebrar. Sei que em meio à prova, na tua palavra eu vou confiar. No teu poder eu vou descansar, nas tuas promessas me entregar. É hora de decidir. É hora de decidir. É hora de decidir. De prosseguir ou desistir. É hora de decidir. De caminhar ou parar. É hora de decidir. É hora de decidir. É hora de decidir. É hora de decidir. De decidir. Decidir. É hora de decidir. É hora de decidir. É hora de decidir. Eu sei. Sei que em meio à prova, na tua palavra eu vou confiar. No teu poder eu vou descansar, nas tuas promessas me entregar. Eu sei. Eu sei. Na tua palavra eu vou confiar. No teu poder eu vou descansar. Nas tuas promessas me entregar. Eu já decidi. Eu já decidi. Eu já decidi. Eu já decidi. Aleluia. É hora de decidir. Você tem que tomar aí alguma decisão. Vai em nome do Senhor Jesus. Ore e peça discernimento que eu tenho certeza que o Senhor vai te dar essa luz que você precisa. Chegou o momento da gente ler os e-mails. Lembrando que você pode participar aqui do nosso programa. Mandando o seu e-mail, o seu pedido de oração. Todos os nossos contatos estão aparecendo aí agora na sua tela. Mande o seu e-mail. Conte pra gente o que tem passado na sua vida. Que com amor, que com carinho nós vamos estar lendo aqui no programa. E vamos estar orando por você. Temos aqui um e-mail enviado pela Carmine. Ela diz assim. A paz do Senhor Jesus Cristo. Venho pedir ajuda em oração em prol do meu casamento. Tenho passado por lutas, enfermidades, que aos olhos do homem não há cura. E meu casamento está a ponto a se findar por apenas uma assinatura. Mas preciso de ajuda, pois em uma guerra não se vence sozinho. Não consigo entender se o que tenho passado é prova ou se é o levantar do inimigo. Por isso, irmãos, em nome de Jesus peço intercessão em orações. Que Deus em sua infinita graça continue abençoando vossas chamadas. E abençoando suas vidas poderosamente. Para que através das suas renúncias, vidas possam ser alcançadas. Salvas, livres e libertas para a glória de Deus. Está aí a irmã Carmine participando aqui do programa Voz Mulher. Irmã Carmine, eu creio num Deus que pode fazer todas as coisas. Receba agora essa benção que você precisa. Receba agora o renovo no seu casamento. Tudo que está fora do lugar, eu creio que Deus vai colocar no lugar agora. Em nome de Jesus. Temos aqui também a Débora Reis. Meu nome é Débora, tenho 40 anos e farei 41. Não sou evangélica, mas sempre vou quando me chamam. Porém, não sinto vontade de permanecer. Desde que te conheci, percebi que posso encontrar na luz no fundo do túnel. Sou muito invejada. Minha vida não vai pra frente. Minhas finanças sempre em transição. Mas nunca fixo. Estou fazendo a financeira agora em minha casa. Não consigo ir para frente. Não consigo concluir. Não consigo chegar a lugar nenhum. Sou emocionalmente falida. Financeiramente falida. Familiarmente falida. Principalmente porque perdi minha mãe há 3 anos e pai há 6 anos. Porém, sempre tive complexo de inferioridade e me sinto uma derrotada. Mesmo que sei que sou inteligente, mais falta. Bom, queria falar muitas coisas, mas estou muito triste. Está aí o desabafo da Débora. Débora, em nome de Jesus, você não é emocionalmente falida. Você não é financeiramente falida. Você tem Senhor Jesus na sua vida. Levante agora, mulher, a sua cabeça e não fale essas coisas. Porque o Senhor é contigo. Nós vamos estar orando pela sua vida e tenho certeza que a sua vitória vai chegar. Que o Senhor te abençoe e te enche de coragem. Te enche de graça para você continuar caminhando sempre. Não pare porque Ele é contigo. Aleluia! Temos também a Núbia Loures participando aqui. Peço que orem por mim e meu filho. Meu filho tem 5 anos e eu tenho 5 anos que sou separada do pai biológico dele. E o que quer tirar de mim? Sempre vivemos na justiça pela guarda. Suportei muitas humilhações. Mas como Deus é fiel, eu sempre ganhei a guarda do meu filho. Hoje ele tem 7 anos e moramos nos Estados Unidos. Mas aguentei a pressão e perseguição dele aí e vim para cá. Agora, recebi uma ordem da justiça brasileira para mandar meu filho de volta para o pai. A justiça daqui marcou uma ordem, uma audiência para setembro, para decidir o futuro do meu filho. Como pode alguém ter o poder de tirar o filho de uma mãe? Estou desesperada. Sempre criei meu filho. Como ele vai se sentir longe de mim? Ele tem medo do pai biológico por tudo que já passamos no Brasil. Deus conhece meu coração. Meu único erro foi ter vindo para cá fugindo dele. Mas chega um momento que a pessoa cansa e se desespera. Orem por nós para que Deus tenha misericórdia e não permita que tirem meu filho de mim. Deus abençoe o ministério de vocês. Está aí a Núbia Loures participando do nosso programa Voz Mulher. Núbia, a vontade de Deus vai ser feita na sua vida. Creia, você está aí nos Estados Unidos. O pai biológico do seu filho está aqui. Mas nós cremos que Deus pode consertar essa situação. Eu não sei como está tudo aí, esse negócio de você ter ido para os Estados Unidos. Mas a coisa certa vai ser feita. Ore, peça ao Senhor discernimento que ele vai te ajudar a fazer a coisa certa. E eu quero orar para que seu filho fique com você. Porque um filho tem que ficar com a mãe, realmente. Mas Deus vai te dar o discernimento e tudo que precisar ser feito vai ser feito. E o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. Aleluia! Mande o seu e-mail, mande o seu pedido de oração que nós estaremos orando por você e pela sua casa. A cantora Keitlin de Oliveira vai estar cantando agora com louvor, com poder, com graça para abençoar a sua vida. Música 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 Jesus está aqui e ele veio para nos atender. Música 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 Aleluia Música Música Que é a hora da palavra do Senhor Eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações Vai falar no meu coração Vai falar no seu coração Em Nemias, capítulo 1, versículo de 1 ao 9, diz assim As palavras de Nemias, filho de Acalias E sucedeu no mês de Quisleu, no ano vigésimo Estando eu em Suzã, a fortaleza Que veio a Nani, um de seus irmãos Ele e alguns de Judá E perguntaram-lhes pelos judeus que escaparam E que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém E disseram-me Os restantes que não foram levados para o cativeiro Lá na província estão em grande miséria e desprezo E o muro de Jerusalém, fendido E as suas portas queimadas a fogo E sucedeu que ouvindo eu essas palavras Assentei-me, chorei e lamentei Por alguns dias Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus Repita comigo aí na sua casa, onde você estiver Assentei-me E chorei E lamentei No Velho Testamento Deus disse para os judeus Se vocês me obedecerem Eu vos abençoarei Se vocês me desobedecerem Vocês enfrentarão consequências E aconteceu que o povo foi pecando Adorando outros deuses Ídolos Imagem Fazendo sacrifícios E a consequência veio Deus permitiu que o povo da Babilônia Destruísse tudo Destruir o templo Derrubar os muros Quebraram as portas E levaram tudo o que tinha Levaram o povo cativo E depois de alguns anos Quando a Pérsia estava com todo o poder Eles deixaram Alguns dos judeus voltarem para a sua cidade Tudo continuava destruído E os muros derrubados Aquele povo continuava vulnerável Para os novos ataques Humilhados com toda a situação Não existia mais esperança Os muros de Jerusalém Estavam derrubados Há mais de 140 anos E isso era uma grande vergonha Para o povo de Deus Na linguagem atual Seria como se o nosso país Estivesse destruído Desde o fim dos anos 80 O povo de Deus estava depressivo Sem esperança Se sentindo que aquela situação Não tinha mais jeito Que nada mudaria Até que um simples homem Nemias O copeiro do rei Ele não era profeta Ele não era sacerdote E ele não era guerreiro Um simples homem Se levanta e se determina Alguém precisa fazer alguma coisa E essa pessoa sou eu E esse é o tema da minha mensagem hoje Alguém precisa fazer alguma coisa E essa pessoa sou eu Essa pessoa é você Um simples homem Olha ao seu redor Olha a situação Olha aquela situação Que não tinha mais jeito Que não tinha mais saída O povo desanimado Os muros destruídos Ele olha para aquilo e fala Alguém precisa fazer alguma coisa E essa pessoa sou eu Aos olhos naturais Seria algo impossível Porque Nemias Era um simples copeiro Mas Deus levanta aquele homem Para fazer algo Que em 140 anos Não foi feito E ele conseguiu fazer Em 52 dias Talvez você esteja falando aí Eu não sou nada Eu sou faxineira Eu sou babá Eu trabalho com Eu ganho tão pouco Eu não posso O que é isso Naná Eu não posso fazer nada Para Deus Não tem diferença Para de ninguém Todos para Deus Somos iguais E Deus vai te usar Para fazer algo grande Aonde você estiver Basta apenas você se determinar E dizer Eu posso Eu vou fazer Olha ao seu redor E veja Deus pode Fazer comigo Sozinho eu não posso Mas com Deus Eu posso Todas as coisas Nemias Ele era o copeiro Sabe o que era copeiro? Copeiro era o homem Que bebia Do vinho do rei Antes do rei beber E se tivesse E se tivesse algum veneno Quem morreria seria Nemias Seria o copeiro Então olha Para muitos ali ao redor A vida de Nemias Não era uma vida É... Como é que fala? Tão especial Né? Porque se tivesse veneno Ele morreria E livraria o rei Do veneno Mas Deus levantou Esse homem Que aos olhos humanos Era um homem simples Aos olhos humanos Talvez a vida de Nemias Não tinha valor Mas Deus levanta ele Para fazer Uma grande obra Alguém precisa Fazer alguma coisa E essa pessoa Sou eu Eu me lembrei De uma viagem Que eu fiz Para Belém do Pará E... Foi até uma história Um pouco engraçada Eu cheguei em Belém E eu estava voltando Já participamos do congresso E estava voltando Para... Para casa Aqui para o Rio E quando eu estava passando No... Aonde faz, né? Para passar lá No raio-x e tudo Tinha uma fila enorme Porque eles estavam Com dificuldade No raio-x Os raio-x tinham quebrado E como eu estava Com a minha filha Nos braços Eu tenho prioridade E tinha uma fila Muito grande Eu passei Na frente de todo mundo Estava com o neném no colo E quando eu cheguei Para a moça Cheguei na frente dela Tinha um casal Na minha frente E era um casal Muito simples Você podia ver Que a pessoa Era muito simples Depois eu até Eu conversei com a moça Ela falou Poxa, é a minha primeira Viagem de avião Eles estavam assim Vestindo havaianas Bem, né? Bem à vontade Pessoas simples E eles estavam Na minha frente Quando a pessoa Parou assim no... Parou ali para a moça Para eles passarem Ela também estava Com o neném no braço Que era prioridade Para ela não enfrentar Toda aquela fila E a moça Que estava atendendo Chegou para ela E falou assim Não moça Você não pode Entrar aqui Prioridade Agora não Porque você está Com seu esposo Se fosse só você Criança Você podia passar Mas como você Está com seu esposo Você não pode passar Por favor Vá para o final da fila E aquela moça Pegou a sua criança O seu maridinho E foi lá E foi lá para o final Aí irmão Eu fiz um escândalo básico Lá no aeroporto Falei assim Irmã Deixa eu te falar uma coisa Querida Querida amada Qual o seu nome? Ela me falou o nome Por que você deixou passar E não deixou aquela moça passar? O mesmo direito que ela tem Eu também tenho O mesmo direito que eu tenho Ela também tem E comecei a falar alto Que a moça começou Não, mas não é assim É assim sim Você me deixou passar E não deixou a moça passar Moça Por favor Venha para cá A senhora vai passar Porque se a senhora não passar Eu também não passo E meu marido começou a ficar Né? Conchangido Meu Deus Amor Para de fazer barraco Aqui no aeroporto de Belém Meu Deus O povo da igreja Vai todo mundo ver Mas eu fiquei assim Sabe? Meu Deus Eu não posso me conformar Com essa situação Se eu não podia passar Ela também não podia Mas se ela não passou Eu também não ia passar Eu falei Irmã Senhora passa aqui na minha frente Eu me determinei naquela hora Alguém precisa Ela precisa fazer alguma coisa E essa pessoa sou eu Se ninguém vai falar Que a moça pode passar também Pode achar que eu faço barraco aqui E eu falo que ela vai passar Eu não poderia ficar calada Na frente de algo Que eu vi que estava errado Que era uma injustiça Talvez você aí no seu trabalho Você olha ao seu redor e fala É uma injustiça Alguém precisa fazer alguma coisa E essa pessoa sou eu Eu não sei que você esteja passando Eu não sei se é com a sua família Eu não sei Mas se levante Não diga que você é pequeno Que você não pode Que você é vazio Que você não tem dinheiro Que você não tem posição Não diga isso Porque quem você é Deus vai te levantar Para fazer algo grande Como ele fez com Neemias E eu quero deixar Essa palavra No coração de vocês Que diz assim No primeiro ponto Quais são as características Das simples pessoas Que Deus vai usar Para fazer a diferença Primeiro São aquelas pessoas Que sentam e choram Neemias capítulo 1 Versículo 4 Diz assim E sucedeu Que ouvindo eu Essas palavras Assentei-me E chorei Neemias ele não chorou Somente por ele Ele chorou Pelas outras pessoas Ele não chorou Que um Pelo problema Que era dele Ele chorou Pelo problema Que estava Afetando O seu povo Neemias poderia ter feito É Algo simples Que as vezes a gente faz Fica sabendo de alguma De alguma desgraça Fica sabendo de algum Acontecimento de longe E o que a gente fala Ah, está longe de mim Deixa para lá Vai passar Quando não aconteceu comigo Pode deixar que eu vou orar Mas não se levanta Para ajudar Não faz alguma coisa Neemias chorou Neemias Ele chorou Por algo que não era Para ele chorar Aparentemente Mas era o povo dele Era a história dele Ele estava Lá com o rei Estava na sua Zona de conforto Poderia ficar lá Quietinho Mas ele se levanta E se determina E chora Pelaquele povo Talvez você olhe Tudo que está acontecendo No nosso país E diga Senhor Eu não posso fazer nada Senhor Eu não tenho nada Para fazer Eu te digo Você pode chorar E clamar Por esta nação Você não pode fazer tudo Mas alguma coisa Você pode fazer Você não pode ajudar Todas as pessoas Mas alguma pessoa Você pode ajudar Não ignore as pequenas coisas Que aparecem na sua vida Porque são essas pequenas coisas Que Deus vai te usar Para fazer a diferença Chore Clame Peça a Deus discernimento A palavra de Deus fala claramente Neemias chorou Pelo o seu povo Neemias sentou e chorou Por aquilo que mexeu com ele Ele se sentia incomodado Com aquela situação Qual que é a situação Que tem te incomodado O que tem feito você chorar Não pensa que é algo Da sua cabeça Deus vai te usar nisso Deus vai te usar naquilo Que tem te dado dor Que quando você senta Você fala assim Não Eu preciso fazer alguma coisa E essa pessoa Quem vai fazer Quem vai fazer isso acontecer Sou eu Eu já deixei aqui O meu testemunho Sobre o meu pai Meu pai era alcoólatra E desde que Jesus Restaurou o meu pai Ele foi Eu tenho 26 anos E 26 anos Eu conheço o meu pai Como um alcoólatra E eu sei Que Deus colocou Esse amor Porque de tudo Que eu sofri De tudo Que eu chorei Deus colocou Esse amor Por essas pessoas Quando eu vejo Um bêbado na rua Quando eu vejo Um mindinho Eu olho e falo Senhor Tenha misericórdia Dessa alma Porque eu sei A dor que é Ter uma pessoa Na família Alcoólatra Ter alguém do seu lado Que bebe Que tem algum vício Então quando eu vejo Meu coração Começa a chorar E eu vejo Que aquilo Deus colocou Deus colocou No meu coração Para abençoar Outras vidas Para falar Para um filho Que sobe Para falar Com uma esposa Que só vai falar Tem jeito Jesus é a solução Jesus é o caminho Então Chore Clame ao Senhor Que Ele vai te ouvir A segunda coisa Para fazer a diferença Você não precisa Ser o melhor Você só precisa Ser o que mais Se preocupa Deus Ele usa as pessoas Que se ajoelham Para orar Depois que Neemias sentou E chorou A palavra de Deus Diz que Ele se ajoelhou Para orar A primeira coisa Que Neemias fez Depois de se sentar E chorar Foi orar A importância Da oração Não adianta Você ficar Desesperado Ficar preocupado Não Você precisa Orar Colocar Aquela situação Nas mãos Do Senhor Um dos maiores Líderes da história Um copeiro Que se transformou Em um engenheiro E construtor E tudo Que Ele mais fez Foi orar No pequeno livro De Neemias Se você puder ler hoje Aí na sua casa Leia Nesse pequeno livro Desse grande homem Que fez essa linda história O que Ele mais fazia Era Orar Não pense Que passaram Seus dias Sem orar Vai resolver Essa situação Para você fazer A diferença Você precisa Colocar O seu joelho No chão Ele era Um homem De oração Um simples copeiro Deus usou Para reconstruir Os muros Em apenas 52 dias Ore Peça a Deus Ajuda Que Ele vai te ajudar Eu me lembro Quando eu comecei A namorar com o André Eu morava lá nos Estados Unidos Todos já conhecem a história Eu falei Senhor Como que eu vou mudar De um país Para um país Que eu não conheço Largar tudo Largar a família Largar a escola Largar amigos Largar a igreja E ir para um país Que eu nem lembrava mais Sabe o que eu fiz? Eu fui orar E pedir Deus Me ajude Eu preciso ouvir A sua voz Se não for da sua vontade Fecha todas as portas Mas se for da sua vontade Me ajuda E que tudo venha acontecer Para a tua glória E tudo foi fluindo naturalmente Tudo foi acontecendo E o nome do Senhor Foi sendo glorificado Mas eu tomei essa decisão De orar Eu dobrei o meu joelho E orei Ore Chore Clame Que Deus vai Ouvir O seu Clamor O terceiro ponto diz assim Ele Chorou Ele orou E quem mais que Deus usa? Deus usa aquelas pessoas Que se levantam E faz Depois que Neemias Sentou Chorou Se ajoelhou E orou A palavra de Deus é clara E diz Neemias se levantou E fez as coisas Acontecerem Não adianta só você ficar aí No meu, meu, meu Na tua casa Chorando É importante Precisa aclamar Precisa orar Mas chega o momento Que você tem que se levantar E fazer as coisas acontecerem Ai, eu to sem trabalho Eu to aqui orando Orando, orando, orando Você já levantou de manhã E foi buscar pro trabalho? Ai, meu Deus Eu não consigo casar Eu só oro Faço jejum Clamo Mas você tá indo Na igreja Tá indo nos cultos Tá buscando a Deus Tá pedindo a Deus Me dá aí, Jesus Me ajuda O que que você tem feito? Você tem feito as coisas acontecerem? Não pensa que é só ficar parado Não Você precisa levantar E fazer tudo acontecer A palavra de Deus nos conta Em Nemias 2, 1 e 5 Que o Nemias Ele foi pedir ajuda e suporte Para o rei E a palavra de Deus nos fala Que Nemias estava nervoso Que o próprio rei percebeu Que ele tinha alguma coisa errada Nemias Ele poderia ter feito o que? Ele poderia ter ficado ali Parado Poderia ter esperado Já que o rei estava com ele Estava dando todo o suporte Ele poderia ter ficado ali E ter falado assim Ah, sabe de uma coisa? Eu não vou lá não Pode deixar que o rei vai mandar Alguém lá Para resolver essa situação por mim Ah, sabe de uma coisa? Isso tem me incomodado Mas deixa que o rei vai tomar a decisão Pode deixar que o rei vai lá Ele vai resolver Eu vou ficar aqui Na minha zona de conforto Quietinho Não Ele se levantou E falou para o rei Rei Deixa que eu vou Deixa comigo Deixa que isso daqui é meu Eu posso ficar aqui Sentado no sofá Mas eu vou me levantar E eu vou à guerra Eu vou lá reconstruir esse muro Eu vou fazer alguma coisa acontecer Você tem feito isso? Você tem se levantado? Ou você está aí Jogado no sofá Jogado na cama Lamentando aquilo que você podia fazer Mas não faz Levanta Leia essa história de Neemias Para te dar um ânimo E você fazer As coisas Acontecer Não queira jogar para outra pessoa Aquilo que Deus colocou para você fazer Neemias Ele olhava para aquela situação e dizia Enquanto eu estiver vivo Eu não estarei bem com essa situação Alguém tem que fazer alguma coisa E essa pessoa sou eu Não passe para outra pessoa Não passe para outra pessoa Aquilo que Deus colocou na sua mão Para você fazer Parece impossível? Parece Parece que não tem jeito? Parece Parece que não vai dar em nada? Parece Mas se Deus colocou na sua mão Ele vai te capacitar E você vai conseguir chegar Aonde Ele determinou Para que você chegue Não fique Achando que você não pode Não fique achando que você não vai conseguir Porque se Ele te deu autoridade Para você ir Vá E o nome do Senhor vai ser glorificado Através da sua vida Eu não posso fazer tudo Mas alguma coisa Eu posso fazer Sempre que você se decidir Em fazer aquilo que Deus te chamou Para fazer O inimigo se levanta Para tentar Te parar Foi como aconteceu com Neemias Ele se determinou Chegou lá Gente 140 anos Isso está uma vergonha Vamos reconstruir esses muros agora Levantou um povo Ao redor e falou O quê? Neemias? Esse homem aí Não está com nada O quê? 140 anos destruído Esse homem aí Vai fazer alguma coisa? Que nada Sempre quando você decidir Fazer algo para Deus Pessoas vão se levantar Para colocar você para baixo Pessoas vão se levantar Para jogar palavras negativas Contra a sua vida Contra o seu ministério Mas quando você Se determina Não olhe nem para a direita E nem para a esquerda Porque o seu Deus é contigo E você vai sim Ir até o fim Eu me lembro Quando eu comecei A pregar a palavra Do Senhor Jesus Eu tinha 17 anos 16 para 17 Muita gente chegou Para mim e falou assim O quê? Essa menina vai pregar? Que nada O que é isso? Pastor Nada a ver Porque eu já contei Meu testemunho aqui A minha mãe Ela sonhava Que eu fosse Paquita da Xuxa Então todo mundo olhava Queria, né? Meus familiares Falava o quê? Isso daí é momentâneo Isso daí, olha Ih, não vai Para frente não Sabe? A Maiane não nasceu Para isso não Não, isso não vai dar certo não E eu fiquei ali Deus me chamou Para pregar a palavra E não importa As palavras Que vão ser lançadas Contra a minha vida Eu irei até o fim Eu me lembro Quando eu fui pregar Numa igreja A irmã chegou assim Irmã Tu não vai pregar mais aqui não Falei, porque a mensagem Foi muito boa Mas você é muito alta Você é muito loira Aqui você não prega mais não E outra coisa Você usa salto alto Não tem Salto alto não dá Aqui na minha igreja Entendeu? Tudo Se virava Para eu parar Para eu desistir Para eu não ir em frente Mas eu segurei aquela palavra Que Deus me diz Filha, vai em frente Vai em frente Que eu sou contigo Pessoas vão se levantar De todos os lados Mas continue fazendo A minha vontade Continue fazendo A minha obra Porque eu vou te capacitar E você vai Até o fim Seja como Neemias Neemias Ele chorou Neemias Ele orou Neemias Se levantou E fez as coisas Aconteceram E assim como Neemias Você vai até o fim Em nome de Jesus Alguém Precisa fazer alguma coisa E essa pessoa Sou eu Se coloque A disposição Do seu Deus Diga para Deus hoje Fala Deus Eu quero trabalhar Para ti Eu quero fazer A tua vontade Me ajude Me capacite Como tu fizeste Com Neemias 140 anos Em 52 dias Ele mudou A história Do seu povo Pai amado Deus do poder Senhor Mais uma vez Nós estamos Na sua presença Pai Nós queremos ser Como Neemias Neemias Aparentemente Era um homem Um nada Aos olhos humanos Ele era um vazio Insignificante Mas nós sabemos Mas nós sabemos Pai Que quando o senhor Levanta Alguém Não tem inferno Não tem diabo Não tem capeta Que possa parar Por isso Por isso Pai Nos ajuda A ser como Neemias Nós queremos Fazer algo Na nossa geração Pai Nós queremos Fazer a diferença Da mesma maneira Que tu usaste Neemias Use Senhor Nós somos Pequeninos Mas nós Chamamos E sabemos Pai Que quando o senhor Está No projeto Tudo Vai Bem Obrigada Mais uma vez Pela oportunidade De estarmos aqui Tu és maravilhoso A Deus E receba A nossa Adoração Eu te louvo E te agradeço Por tudo Receba Essa palavra Em nome De Jesus Guarde ela No seu coração Alguém Precisa fazer Alguma coisa E essa pessoa É você Quando Deus faz Uma promessa Pode confiar e esperar Não tenha pressa Pois ele tem A hora certa Pra cumprir o que te prometeu Deus não dá a outro que é teu Pois ele é fiel Quando parece que está demorando O coração fica acelerado E você tenta apressar a chegada da benção Mas ela não vem Não adianta ficar ansioso Pois tudo acontece no tempo de Deus É bem melhor se entregar confiante Aos cuidados teus Não se preocupe A hora de Deus vai chegar E a tua vitória Ele vai entregar Tudo o que acontece No tempo de Deus É bonito e especial Não fique com medo de decepção O Deus de promessas Não faz confusão Na hora marcada por Ele Coloca a vitória em tuas mãos Quando Deus faz Uma promessa Pode confiar e descansar E se aos teus olhos demorar Não te entristeças Precisa crer No Deus de promessas Ele é fiel Nunca falhou Todo aquele que nele esperou Recebeu a benção Quando parece que está demorando O coração fica acelerado E você tenta apressar A chegada da dança Mas ela não vem Não adianta ficar ansioso Pois tudo acontece no tempo de Deus É bem melhor É bem melhor se entregar Confiante aos cuidados teus E a tua vitória Ele vai entregar Tudo o que acontece No tempo de Deus É bonito e especial Não fique com medo De percepção O Deus de promessas Não faz confusão Na hora marcada porém Coloca a vitória em tuas mãos Não se preocupe Não se preocupe A hora de Deus Vai chegar E a tua vitória Ele vai entregar Tudo o que acontece No tempo de Deus É bonito e especial Não, não Na hora marcada por Ele Coloca a vitória em tuas mãos Na hora marcada por Ele Coloca a vitória em tuas mãos Na hora marcada por Ele Coloca a vitória em tuas mãos Aleluia! Ele coloca a sua vitória Na palma das suas mãos Aleluia! Que programa maravilhoso A presença de Deus Está neste lugar Quem será que ganhou o CD? Quem foi a ganhadora hoje do programa Voz Mulher, hein? A ganhadora foi a Carmine Olha, a Carmine que mandou aqui o seu e-mail Participou do nosso programa Deixou aqui o seu pedido de oração Irmã Carmine Um beijo grande Que o Senhor continue te abençoando Lembrando que você pode sim Participar do nosso programa Todos os contatos estão aparecendo aí na sua tela Você pode ser uma ganhadora Aqui do programa Voz Mulher Infelizmente o nosso programa chegou ao fim Eu quero te agradecer pela sua presença Um beijo grande Que o Senhor te abençoe E nunca te esqueça Que em Cristo nós somos mais que vencedores Obrigada querida irmã Kate de Oliveira Que o Senhor continue te abençoando E te usando poderosamente O Senhor é contigo Vai em frente Um beijo grande E até o próximo programa Voz Mulher O que vai acontecer? Está certo o momento, o arrebatamento Do povo de Deus, os sinais estamos vendo As escrituras se cumprirão Guerra, fome, festas, mortes sem motivo algum Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim